É PSO-O-O 이제 Eu sou hype Parado ... Braco, placo, 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 B rip, co prensto Blaco, placo, plato, placo, placo, placo Ei, Latva-de-tapero Cuidado 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 aberto e descobre que eu sou capaz, por isso todas falam PH é bom demais Ela gosta de poder, eu no brilho do verdinho Ela gosta de poder, eu no brilho do verdinho Ela gosta de poder, eu no brilho do verdinho Eu fico que ela pede, parou de que a porta fechada Eu fico que ela pede, parou de parou de parou de parou de Pede linguada, toma linguada, toma linguada Quando a puta ta deitada, ela perde linguada Ela perde linguada qui a pouco ? Ah ? ? ? ? a literatura como uma mochila hai Tchau, tchau.